Oi gente, tudo bem com vocês? O gênero que nós vamos ver hoje na aula é o gênero textual carta argumentativa. A carta não tem muito segredo, vocês já fizeram com certeza várias cartas, talvez a carta argumentativa não, mas ela querendo ou não está presente nos outros tipos de cartas que vocês produziram. Porque fica difícil você fazer uma carta de reclamação, uma carta de solicitação, até mesmo uma carta do leitor sem argumentar. Então, só recapitular, quais são os elementos obrigatórios numa carta? O cabeçalho, com local e data, depois na outra linha o vocativo e aí na outra linha o corpo da minha carta, que vai ser a argumentação de acordo com o que a proposta solicita. Depois eu vou fazer a saudação final e os agradecimentos. Que aí também, se eu vou assinar ou não, vocês já sabem que depende do contexto de produção. Então, gente, ainda que vocês se deparem lá que toda carta tem data, tem vocativo, despedida e assinatura, a diferença que vai existir entre um tipo de carta e outro, no caso quando ela é argumentativa, é que a função dela principal vai ser de convencer o interlocutor específico, que também terá uma posição definida a respeito de determinado tema. Ou seja, vai ter ali um tema polêmico, em que geralmente há uma polarização dos posicionamentos. Então, ou alguém vai ser totalmente contrário e o outro vai ser totalmente favorável. E aí, vai ter essa possibilidade de você ou discordar ou concordar em relação a essa visão do interlocutor. Ou seja, para quem você vai escrever a sua carta. Que sempre, gente, é bom lembrar, vai estar lá especificado no comando, no enunciado. Então, é só ler mais de uma vez, sublinhar, que vocês vão conseguir identificar todos os elementos que serão necessários na carta de vocês, tá? Então, assim, observou lá o comando, vocês vão escolher o ângulo de análise, tá? E depois se dirigir a essa pessoa, que vai estar colocado lá, né? Vocês vão colocar essa máscara, assumir esse personagem, para dialogar com esse interlocutor. interlocutor. Essa visão do interlocutor costuma estar explícita na coletânea, mas nem às vezes pode acontecer para você imaginar, tá? O que ele está pensando, o que ele acha sobre determinada situação. Outra questão também, gente, que é óbvio, né? Quando a gente trabalha com argumentação, é que a gente precisa de estratégias argumentativas, as mais variadas possíveis, né? Então, eu tenho que ter recursos argumentativos. E como que eu vou adquirir esses recursos argumentativos? Além do que o texto base me fornece, eu preciso também ter o meu repertório, o meu conhecimento de mundo. Então, eu preciso ler jornais, ler revistas, ler revistas, ou então acompanhar as notícias pelo celular mesmo, não pelo WhatsApp, né? Mas sim por veículos que são confiáveis, ok? Para que eu tenha argumentação. Se não, não vai funcionar. Como que eu vou ter dados? Como que eu vou ter provas? Como que eu vou ter evidências para fundamentar o que eu digo, se eu não tenho esse repertório? E eu só vou adquirir fazendo isso que eu comentei com vocês. Então, tem que criar esse hábito. Pelo menos uma vez por dia, separar a meia hora que seja para se informar, ok? Nos diversos veículos de informação que existem. Vamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Pessoal, uma outra questão que vocês têm que se preocupar bastante na hora de produzir a carta argumentativa é levar em consideração o tipo de vocabulário que vocês vão utilizar. Isso vai depender, como sempre, do que o comando colocou para vocês para ser seguido. Então, assim, é uma autoridade? Eu tenho um pronome de tratamento específico para falar com aquela autoridade, tá? Para me dirigir, né? Mais precisamente, me dirigir a esta autoridade. É uma pessoa mais íntima, mais próxima? Por exemplo, já aconteceu de cair no vestibular para ser uma carta endereçada para a sua mãe. Claro, uma mãe dentro de um contexto lá, um personagem, se eu não me engano, era até do... A dona Hermínia, do filme Minha Mãe é uma peça, lá do Paulo Gustavo. É de uma universidade lá no Rio de Janeiro. Então, assim, se é para a sua mãe, você não vai falar com a sua mãe da mesma forma que você falaria com o presidente. No caso, escreveria, né? Para um presidente, escreveria para a sua mãe. Então, essas adequações são extremamente necessárias para você levar em consideração na hora de produzir a sua carta, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês alguns pronomes de tratamento para vocês utilizarem, caso venha a cair na prova, alguma autoridade que vocês não saibam ou tenham dúvidas do que utilizar, tudo bem? Então, vamos acompanhar agora um modelo de proposta e depois um modelo de carta argumentativa. Então, o modelinho que nós vamos ver é da Unicamp. A proposta é a seguinte. Trabalhe sua carta a partir do seguinte recorte temático. Atendendo aos vários segmentos do público em diferentes horários, as emissoras de rádio definem sua programação em torno de um leque variado de opções. Programas de música, esportes, informação, religião, etc. Programas que um dia fizeram muito sucesso já não existem mais, como a radionovela e os programas de auditório. Então, as instruções para produzir a carta argumentativa são as seguintes. Imagine um programa de rádio que, em sua opinião, deva sair do ar. Então, a gente já tem qual vai ser a situação. Primeiro, a gente teve ali a contextualização para entender a importância das emissoras de rádio, né? Quais são os tipos de programas que a gente pode encontrar numa emissora de rádio. E aí, vem para a gente se situar o que a gente vai ter que fazer na nossa carta. Que vai ser o quê? Argumentar pela retirada desse programa da grade de programação. Então, ele vai ter que ter um motivo para ele sair do ar, tá? Um motivo ou vários motivos. E eu vou colocar isso ao longo da minha carta, dirigindo para um interlocutor que possa interferir nessa decisão. Então, não pode ser qualquer pessoa. É uma pessoa específica que vai ter ação. Que eu escrever essa carta, dirigir essa carta a essa pessoa, vai fazer a diferença. Pode ser que eu conquiste o meu objetivo, tá? Agora, nós vamos ver, então, uma carta argumentativa referente ao comando que foi passado anteriormente. Então, vamos lá. Campinas, 21 de novembro de 2004. Então, como sempre, o local em que foi escrito, especialmente porque, no caso, era a Unicamp, então, em Campinas. E a data, vejam, sempre por extenso e com um ponto final. Aí, depois, na outra linha, vem o vocativo. Para quem que eu vou escrever? Então, ali, o pronome utilizado, o vocativo utilizado foi o senhor, abreviado. Reginaldo Lima é um personagem fictício. Não foi colocado na proposta que nome que ele teria que ter. Mas, sim, que teria que ser alguém que pudesse intervir na situação, tá? Vamos ver o contexto da carta, o conteúdo. O propósito de minha carta é buscar mudança na programação da Rádio 15, auxiliando na sua diferenciação como meio de comunicação e na manutenção da boa qualidade de suas transmissões. Então, logo de início, já coloca ali qual é o objetivo e contextualiza a situação. Como cidadã e ouvinte da rádio... Então, aqui, ó, eu friso quem eu sou, porque é muito importante ser escrita em primeira pessoa, né, gente? Carta não tem como, primeira pessoa, a não ser que no comando diga de outra forma, né? Oriente que seja em outra pessoa, mas, geralmente, sempre vai ser em primeira. Escrevo pela interrupção na transmissão do programa Bagunça na Rádio, que vai ao ar todos os dias ao meio-dia. A transmissão coincide com o meu horário de almoço. Portanto, tive oportunidades infelizes de acompanhar os absurdos e besteiras ditos pelo radialista e a participação imbecil de uma parcela do público, difundidos a toda a cidade. Então, ó, estou justificando o porquê é necessário que não exista mais este programa. O senhor, gente, sempre é muito importante, ao longo de toda a carta, eu deixar o meu interlocutor em evidência, tá? Pra ele se sentir sempre presente. O senhor, como coordenador do programa, lembra que lá no comando estava escrito que tinha que ser alguém que fosse capaz de intervir na situação? Coordenador do programa, é óbvio que tem ligação direta. Então, ele tem como solucionar essa questão, né? Busca a sua audiência e sucesso e parece não refletir sobre os problemas sociais que pode estar ocasionando com a sua transmissão. A exploração extremada da sexualidade, os preconceitos e o linguajar chulo e sem escrúpulos que compõem a base do programa incentivam a aculturação dos cidadãos e não representam a liberdade de expressão, mas a futilidade e o desrespeito do script da sua rádio. Olha só o tanto de argumento que é colocado aqui pra justificar que esse programa não exista mais. Como meio de comunicação histórico, com grande poder de alcance e formador de opinião, o rádio deve trabalhar em projetos voltados a diversos segmentos de público, levando a eles desde informações políticas, econômicas e sociais até entretenimento e religião, exercendo seu papel complementar a internet e a televisão de forma positiva e sensata. Lembra, gente, que tinha um textinho contextualizando sobre a programação de rádio, do que é composta? Olha só, a pessoa fez uso muito bem, na realidade muito bem utilizado aqui pra contextualizar toda a situação, pra ajudar, pra servir também de argumentação pra esse programa sair do ar. O senhor pode argumentar, olha só, já pensando na contra-argumentação. Olha que legal, é uma ótima estratégia pra utilizar na carta argumentativa. O senhor pode argumentar contra a minha proposta, afirmando que o bagunça na rádio propõe a interação com o público, exercendo função de contato, e ainda que a população tenha a opção de selecionar o que deseja ou não ouvir nas rádios. E agora que vem o contra-argumento, então, você vai afirmar isso, mas eu já vou te dizer que não está certo que você está afirmando por isso. Vamos ver lá qual é o utilizado? Todavia, é importante ressaltar que, ainda que promova a participação popular, esse contato não está sendo sadio e proveitoso, devido à quantidade imensa de palavrões, besteiras e preconceitos ditos no ar, tanto pelo radialista quanto pelos participantes. E aí, a gente vai pra finalização da carta. Então, assim, ó, por mais que, às vezes, tenha sido um tom um pouco agressivo, afinal, a gente quer, no caso, a pessoa que escreveu, quer colocar e externar o quão preocupada está em relação ao conteúdo, né, exposto nesta rádio, ela ainda trabalha ali na conclusão pra que a pessoa reflita sobre. Então, assim, não estou impondo que você tenha que fazer isso, porém, reflita sobre. Veja se não faz sentido tudo isso que eu argumentei, tudo isso que eu fui elencando ao longo da minha carta. Reflita um pouco sobre essa questão. E aí, vem a saudação final, atenciosamente, poderia ser cordialmente ou grata pela compreensão. Lá no comando, não dizia pra assinar, mas, como esse texto foi considerado acima da média, então, colocar as iniciais não foi considerado problema. Mas a gente sempre leva em consideração o que o comando nos solicita. Então, se não tiver nada lá, a gente não coloca o, talvez, cidadã, enfim, mas vai depender sempre do comando. É isso que a gente tem que levar em consideração. Para a casa, vocês farão a proposta de produção de carta argumentativa, que está localizada lá na página 15 da apostila de língua portuguesa. Na página 16, nós vamos olhar lá, então, na letra D, que diz o seguinte. Se a estrutura do gênero selecionado exigir a assinatura, escreva no lugar da assinatura José ou Josefa. Então, aqui a gente já sabe como que a gente vai assinar o nosso texto, tá? Aí, vocês farão a leitura do texto do Yuri Gonzaga, da Folha de São Paulo, tá? E depois, lerão lá, vamos fazer junto, né, aqui a leitura do comando. Com base no texto, redija uma carta argumentativa a Raymond Kurzweil contra a sua ideia de que poderíamos dominar a ciência a ponto de copiar o conteúdo de nosso cérebro e, com isso, nossa personalidade, para implantá-lo em super-humanos e viver para sempre. Então, a carta de vocês vai ter que falar dessa influência da tecnologia na vida dos seres humanos. O Raymond, ele é um inventor futurista americano, ele é reconhecidamente, ele trabalhou, ele trabalhou não, perdão, ele criou diversos mecanismos tecnológicos que nós fazemos uso hoje, tá? Então, teclados eletrônicos, o reconhecimento por meio da fala, tudo é graças ao Raymond, tá? Ele também já publicou vários livros e ele é, assim, um fanático pela vida eterna. Tanto que ele toma diversas pílulas, sabe, pensando que associando com a máquina será possível permanecer vivo. Então, é interessante saber um pouquinho dessa contextualização, para que vocês possam, então, fazer essa relação, né, com as ideias dele, com a opinião dele, tudo bem? Não se esqueçam, gente, de fazer o planejamento, tá? Que está localizado aí na apostila, porque ele vai ajudar vocês a interpretarem melhor a proposta, a selecionar melhor os argumentos, então, façam o planejamento, ok? Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem que é só entrar em contato comigo, tudo bem? Tchauzinho, até semana que vem.